O amigo meu que mandou mensagem aqui, amigo meu, da época de adolescência mesmo, de ir no grupo de jovem junto, ele mandou aqui o Mike, o Guinho, eu chamo ele de Guinha, ele me chama de Guinha, ele mandou mensagem aqui falando, Guinha, pergunta pro Léo qual é a última memória que ele tem com o pai dele, assim, juntos. A última, a última mesmo, eu tava na, eu fui lá me despedir dele na UTI, né, quando os caras chegaram à conclusão que realmente era algo que não ia ter volta, assim, a gente teve, cada filho teve, sei lá, dois, três minutos pra se despedir do pai. Eu garrei na mão do meu pai, juro por Deus, cara, que eu prometi ali naquele momento, foi aquele momento que mudou a minha vida, eu segurei na mão dele e falei assim, ó, eu vou provar pra você que eu não sou um bosta, eu vou vencer na vida, sem depender de você. Eu ali, no leito de morte, segurando a mão dele e falando com ele, eu vou vencer e vou fazer um maia subir no palco de novo e levar o nome da porra da família, a gente não vai acabar assim, irmão. A porra da música daqui de casa não vai morrer assim. Ele tava consciente? Não. Não, não. Mas eu acho que ele tava ouvindo, né? Sim. E, porra, a única coisa, eu nunca vacilo daquele momento que eu prometi pra ele, que eu não cumpri até hoje, mas eu prometo que eu vou cumprir ainda, que eu falei que eu ia terminar uma faculdade, que eu ia dar um diploma pra ele, que era a coisa que ele mais queria na porra da vida. Que eu tivesse uma porra, ele falava, ó, meu irmão, fui marmiteiro, meu irmão, entregava marmita, porra, sofri pra caralho, posso pagar, porra, os estudos, vocês não querem estudar, porra, que vacilo. Isso foi uma parada assim que, tipo, eu sei que ele morreu chateado. Mas eu passei na faculdade de sofrência da vida, né? Uhum, sim. Então, eu sei que... É, mas de qualquer forma, assim, ele... Mas eu quero dar esse diploma. Ele viu você na faculdade, né? Viu? Ele pôde ver você passando em décimo. Foi mó merda isso. Mó merda. Por quê? Porra, na casa de qualquer pessoa, o filho chegar, rapaz, passei em décimo. É festa, né? Uhum. Meu irmão, porra, tu vai me foder. Porra, meu irmão, a polícia vai baixar aqui na minha casa, meu irmão, como é que tu comprou? Tu comprou essa porra, meu irmão? Tu comprou essa porra? Mano, ele cismou que eu comprei e ficou, assim, uns três, quatro dias na minha mente. A polícia vai bater aqui, meu irmão. Eu, porra, vou botar forro, jornal, tu vai me arrumar um problema. Aí, teve um amigo do meu pai, que eu acho que foi o Michel Jack, um gênio da música, amigo do meu pai, fera. Ô, Tim, você dá dinheiro pra ele, assim? Tipo, dinheiro legal? Não, jamais. Isso é tudo doido. Se eu der o dinheiro pra esses porra, eles vão, meu irmão, eles vão tacar fogo na porra do Rio de Janeiro. Não, eu dou uma mequinha, devagarzinho. Pai, olha lá. Aí, falei, então, Tim, como é que o moleque ia comprar? Tim, comprar uma vaga já é foda. Agora, comprar o décimo lugar, Tim? Porra, Tim, aí não dá, né? Aí, o meu pai, você acha? É, porra. Aí, o meu irmão, nessa época, o Cassolinho da Vana Moral comigo, foi lá e também advogou a meu favor. Aí, meu pai, tipo... Entendeu que... Entendeu, liberou. Pagou a matrícula, aquelas coisas todas. Mas eu fiquei tão puto com ele, assim, porque ele disse que eu não tinha capacidade de fazer aquilo, né? E eu fiz, porra. Cara, eu estudei tanto que eu só tirava 10, 9, 10, 9. Foi assim... Era foda. Eu chegava com 10, 9, ele... Meu irmão, tu tá colando legal, hein, Paty? É o poda, Bruno. Você acha que isso foi um incentivo dele falar que não acreditava que você tinha sido capaz? Isso foi um incentivo pra você, meu, agora eu vou mostrar. Eu sempre fui assim, calça de veludo, bunda de fora. Que nem ele falou. Vai lá e vê se o cara te dá hambúrguer lá. É, eu sou movido a desafios. Sim. Se você fala que eu não consigo, você arrumou uma briga. Porque eu vou lá, vou ter que fazer aquela parada. Eu sou realmente cabeça dura. Com todo mundo. É, eu sou assim. Eu sou muito competitivo. Acho que ele sacou isso. E como você é com seus filhos? Você também dá uma marrequinha, senão eles botam fogo no Rio de Janeiro? Porra. É, mas eu acho que eu sou muito mais legal que o meu pai. Muito mais legal. É? Meu pai era tipo presidiário, né, Brandi? Meu pai puxou cadeia mesmo, né? Então o sistema era punk, o sistema era forte. O olhar do meu pai era amedrontado, sabe? Te amedrontava, assim, era um olhar. Meu pai quando dava um esporro, mano. Você queria... Uma vez eu falei, me dá uma porrada logo, porra. E o esporro dói demais. Porque ele tinha uma voz muito forte, né, mano? E um olhar muito forte. Muito forte. E tipo, e é isso, né? É. Ele era um poeta, mas um poeta do submundo, entende? Do lugar mais escuro. Da deep web, como dizem, né? É. Era o poeta da deep web. Então, cara, ele quando falava contigo, quando ele, porra, ele vinha pra cima, ele pegava na alma, né, mano? Ele... Destroçado. Mas será que se ele tivesse sido um pouco mais suave, você teria crescido com essa casca de aguentar tudo? Olha, eu, pra ser sincero, esse tipo de tratamento, assim, só quem teve fui eu, assim, tipo, dos meus irmãos. Meus irmãos todos foram, tipo, tiveram vida boa, assim. Por exemplo, meu irmão fez 18 anos, ganhou um carrão e tal, tipo assim, entendeu? Eu não, eu tive que batalhar. Eu tive que mostrar valor. Sempre tive que mostrar valor. Em tudo, assim. E, sei lá, isso aí, pra mim, foi tão natural, entendeu? Que quando a vida me cobrou valor, eu já sabia disso, né? Então, isso foi bom pra você. É, então. É. Mas, pô, tem um lado, né? Mas tem um outro lado que não é legal. As diferenças não são legais. A comparação mata, né? As diferenças. Porque sempre teve uma diferença muito grande, né? Social, status e tudo. Mas é isso, tipo, eu quando descobri que eu era filho adotivo, eu tinha 17 anos de idade. Eu não sabia. Eu achava que a minha vida era diferente da do meu irmão, porque eu fiquei com a minha mãe e a minha mãe amara Luquinha e meu pai ficou com raiva, sabe essas coisas assim? E meu pai amou a minha mãe a vida inteira. Meu pai foi, o grande amor da vida do meu pai foi a minha mãe. Então, eu achei que eu pagava a conta por causa disso, entendeu? E eu queria cuidar da minha mãe, não ia deixar a minha mãe sozinha também e tal, aquelas coisas de jovem e tal, de criança. E aí, com 17, eu soube que eu não era. Aí, eu entendi. Como você soube? Cara, foi uma prostituta que me falou. Uma prostituta, de verdade, assim, uma menina que fazia programa e que queria roubar meu pai. E eu nunca deixava ninguém roubar meu pai, né, mano? Tipo, meu pai tava doidão. Eu catava a carteirinha dele, assim, que ele tinha aquelas carteiras capangas, tá ligado? Que não ia na potoca de dinheiro assim. Ele só dava assim. Então, cara, ninguém fazia. Pegava assim, de bolo. Ah, mano, eu botava a parada aqui. Meu pai tava doidão. Então, a parada ficava aqui. Ah, me dá um não sei o que lá. Quando eu era criancinha, pequeno, te falando, sete, seis anos, eu não sabia fazer conta. Mas eu já dava assim, tipo, pouquinho. Ou pela cor da nota, assim. É, não, não. Eu pegava de pouquinho. Porque os caras, tipo, compram um uísque assim. Tipo, o cara pegava assim, um maço assim de... E botava no bolso e saía todo feliz. Ah, não deixava. Eu dava de pouquinho em pouquinho. Pra tomar conta dele. Nem mesmo sem saber fazer conta. E aí, o que que a prostituta te falou? Aí ela, porra, ela... Tipo, ela com raiva, porque eu não deixei ela roubar. Mas, porra, tu nem filho dele. É, meu irmão. Que não sei o que. Mandou uma assim pra mim. Falei, hã? Tu é adotado? Aquelas coisas assim, não sei o que, não sei o que lá. Aí, brother, eu fiquei em choque, né, mano? Eu fiquei em choque. Eu fui pra praia. Eu sempre tenho uma onda com a praia. O mar. O mar é a minha casa. Eu sentei assim, fiquei analisando. Lembrando da minha infância. Lembrando de todas as diferenças. Por que que é assim? Por que que eu... Entendeu? Aí eu, tipo, eu entendi, hein? Falei, porra, então é por isso. Mas, ao mesmo tempo, veio aquele pensamento. Porra, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar revoltado e virar um bosta. Ou eu vou ser grato a tudo isso. Porque, porra, a minha vida podia ser mil vezes pior. E continuar com o meu pai. Na hora, cara, eu entendi isso. Que se ele não tivesse cuidado de mim, se ele não tivesse me dado aquilo, eu ia ter uma vida... Nossa, você foi muito maduro naquele momento. Porra, eu ia ter uma vida muito horrível. Então, aquilo era a salvação da minha vida. Porque meu pai era o Tim Maia. Minha mãe era fugitiva de o destoque, tá ligado? Então, era... Pô, disse, cara. Era dois sistemas, porra. Que eu tive que aprender. Você chegou a perguntar pra ele? A única vez que o meu pai falou isso, eu lembro como se fosse hoje. Ele, tipo... Ele me deu um esporra, assim. Ele deu um porradão na mesa. Porra, meu irmão! E aquilo bateu no meu coração, assim. Eu tava fazendo o café da manhã pra ele. Eu não falei nada, como de costume. Eu baixei a cabeça e a lágrima caía. E pai, e ali com a cabeça baixa, e pau, ele olhou, percebeu, levantou. Foi na cozinha, assim, olhou pra mim. Deu uns dois tapões no peito dele. Você é meu filho do coração, porra. Você eu escolhi, meu irmão, na barriga da sua mãe. Porra! Pegou a porta do quarto dele. Deu um fechadão. Deu um fechadão, assim. E, tipo, ficou o dia inteiro no quarto, assim. Nem almoçou. Ficou lá. Ficou trancado. Só saiu à noite. Meu pai tinha uma onda. Ele não pedia desculpa. Mas, tipo assim, eu adorava um restaurante lá no Rio de Janeiro chamado La Mole. E gosto até hoje de talharinha parisiense. Aí ele... Traz aqui um talharinha parisiense. Não é isso, mate? Vamos trazer. Porque ele me chamava de mate. Aí foi talharinha parisiense, pediu não sei o que. Esse era o pedido de desculpa. Esse foi o jeito dele. Fez um banquete pra gente. Só pra nós dois. E foi o jeito que ele pediu desculpa. E nunca mais falou nisso. Aí meu pai faleceu. Fui perguntar à minha mãe. Minha mãe falou assim, olha, eu jurei pro teu pai em vida que nunca ia falar isso. Nunca falei, minha mãe. Nunca falou mesmo. Tu quer saber disso mesmo agora? Olha, tu precisa disso? Se você quiser saber e precisar, eu vou te falar. Mas tu quer? De verdade? Eu olhei pra ela e falei assim, pô, mãe. Ela esquece isso. Preciso saber não. Deixa esse bosta pra lá. E toquei a minha vida e fiquei com o meu pai mesmo. Que é o paizinho que eu tenho. É a encrenca que me deram. E tá tudo certo. E vamos embora. Se ele escolheu, quem é você pode escolher, né? É, não. Tipo, eu sou grato mesmo. De verdade. Minha vida teria sido... Já minha vida foi bem sofrida. Mas, tipo, sem ele seria... Seria algo insuportável, eu acho. E me daria uma percepção e uma visão do mundo diferente. Porque eu tenho uma mente muito ávida, né? Então, eu acho que eu teria usado a minha mente pra um outro lado. Que não seria um lado legal, como eu usei pra música, entendeu? Então, isso aí foi bom pra mim. Sim. E esse lance que você falou do tratamento diferente... Porque, muitas vezes, a cobrança vem em cima de quem é mais promissor. E isso é natural que aconteça, né? Então... Quem tem mais potencial. É, claro. É tipo assim, eu não vou espremer laranja que não dá suco. Eu vou espremer laranja que dá suco. Então, se ele viu potencial em você... Talvez nisso explique, gênio como era, o fato do tratamento diferente. Porque ele ia perder tempo? Espremer laranja que não dá suco? Não. Então, ele agarrou ali e falou... Não, esse moleque é o que vai... É o que vai fazer a coisa acontecer lá na frente, sabe? Então, ele começou a te ensinar lições, que nem você falou. Tipo, o Mr. Miyagi. É. Entendeu? Mas a gente... Eu amava muito meu pai, né? Eu idolatrava meu pai, mano. Quando eu era criança, assim. Idolatrava ele. Achava ele muito foda. Tipo, ele subia no palco, cantava aquele mundão de gente. Achava foda. O jeito dele. Meu pai era muito engraçado, cara.